Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com estressa Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Xemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Você fala por mim Por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rapisca a agenda Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Não se rapisca a agenda Eu não esqueceu não chora Não se rapisca a agenda Eu tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou a ser assim Você briga me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de paz Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Esse amor é bom demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Telefona se eu não apareço Um atraso Cara de pau Cara de pau Cara de pau Eita amor Eita amor Cara de pau Mas é gostoso Mas é gostoso Esse amor é bom demais Cara de pau Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Você quer e eu preciso Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza Com certeza tá difícil Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Nós erramos Nós erramos Culpados Por não perceber Que a gente Foi feito Um pro outro Que eu sempre vou ser De você Tá pior assim Não foi bom pra mim Com certeza Tá difícil pra você também Você quis Eu quis Passo infeliz Foi besteira Separarmos Não pensamos bem Depois De viver juntos Tanto tempo O ciúme Tomou conta De nós dois Deixamos Isso desunir a gente Você não é feliz Como também não sou Nos braços Da dor Eu lhe prendo Lembrando Que a gente viveu Você também sofre Por dentro Pensando no sorriso meu Com medo de errar Nós erramos Culpados Culpados Por não perceber Que a gente Foi feito Um pro outro Que eu sempre vou ser De você Que eu sempre vou ser De você Eu sempre vou ser De você Eu sempre vou ser De você Pernando 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 Música Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você, esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você meu doce mistério O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos teus Você é tudo que eu preciso Diz pra mim, diz pra mim Diz pra mim se é você Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério Diz pra mim, diz pra mim Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério Se é você, meu doce mistério Se é você, meu doce mistério Eu preciso descobrir No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo Eu diz amor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põem na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Mas barba lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobrigato E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que tem Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que tem Dois corações E uma história Dois corações Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco Na praça Tentando te esquecer Adolesci Adolesci E sonhei com você Um sonho você ver Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora E bem na hora No ponto alto Do amor Já era dia O guarda Me abordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me barba Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Música Música No sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto Do amor Já era dia O guarda Me acordou Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Uma boate Era quase meia noite Eu fui beber Para esquecer Quem me esqueceu Quando vi sentada Em uma mesa Uma mulher Com um problema Igual ao meu Ao meu convite Ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja Foi um brinde A nossa dor E na espuma E na espuma Que cobriam Nossos corpos Um velho amor Seria o lugar A um novo amor Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa Quase me deixa louco Quase me deixa louco Para um lado Para um lado Para o outro Eu sei Nunca mais Nunca mais Ela quis saber Espuma da cerveja Espuma da cerveja Espuma da cerveja Vai acabando aos poucos Espuma da cerveja Quase me deixa louco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia aonde eu for Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro por mim mesmo Eu juro por Deus Por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro por mim mesmo Por Deus, por meus pais Eu juro por mim mesmo O mundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Procure conter seus impulsos Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto Guarde pra mim Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaça os seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada Quero ver você minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desfaça os seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por ter empatia Hoje não é nosso dia Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos 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 Ele te provoca pra mim os seus beijos Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você anotar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso decifrar Ser jogo de amor Também ser jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor Com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu 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 Eu Sou eu Quem faz Quem faz Amor com você Amor com você A noite Amor com você Amor com você Amor com você Te liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Redaço do céu no meu coração Você, meu raio de luz A luz que conduz a nossa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor Todo mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu favo de mel Você, meu favo de mel Um pedaço do céu no meu coração Você, meu favo de mel Um pedaço do céu no meu coração Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica Eu quero quebrar Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu coração Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços dos meus como antes Te encontrar escondido Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços dos meus como antes Te encontrar escondido Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Deixa eu sentir na pele o seu calor Deixa eu sentir na pele o seu calor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar Quem sou eu pra rezar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Quem sou eu pra rezar Não tenha medo Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre Perdoa Quem ama sempre Por isso Vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Ela não vai castigar Quem ama sempre Me perdoar Sempre me perdoar Por isso Vou perdoar O frio da madrugada O frio da madrugada Já surrou Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a ponte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão O coração Seja bem Sem esse amor A vida perde a razão 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 Ele não vai castigar O coração As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tomei Caçador de corações Caçador de corações Às vezes me pego sozinho pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tomei Caçador de corações A vida de amor eu te procuro Acuado inseguro Eu não vivo sem você Paro Olha a solidão de frente Olha a solidão de frente Peito aberto transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou Que complicou meu coração Arranha minha pele ainda intacta Desfaz essa postura meio maquinar Se solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido Que o meu amor é sólido É prático Um amor não é preciso Tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tomou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou Um hábito Hábito de amor eu te procuro Acuado inseguro Eu não vivo sem você Paro Olha a solidão de frente Peito aberto transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou meu coração Arranha minha pele ainda intacta Desfaz essa postura meio maquinar Te solta desse olhar enigmático Que o meu amor é sólido É prático Um amor não é preciso Tanta mágica Se entrega e não seja assim tão lógica Você tomou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou Que amar você já se tornou um hábito Um hábito Um hábito Você tomou meu coração tão rápido Que amar você já se tornou um hábito Que amar você já se tornou um hábito Um hábito Um hábito Um hábito Um hábito Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Tá tudo errado Fogo cruzado Que a gente não consegue se entender Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão nova dentro de mim Coração divide em dois Na sua falta Uma parte é o começo A outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata 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 A CIDADE NO BRASIL Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer se não for com você, não serve Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Eu amo você A CIDADE NO BRASIL Sozinho mais uma noite, você na cabeça, eu só penso em nós Qualquer prazer por aí se não for com você, não serve Não quero prazer por prazer se não for com você, não serve Se fecho os meus olhos, eu vejo seus olhos olhando nos meus Se beijo outra boca, eu sinto na boca o gosto do beijo seu Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, é paixão, é amor Querer tanto assim é mais que loucura, paixão Todo amor parece no começo uma de rosas Mas é triste numa lágrima que cai É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa sempre a paz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa conclusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre E quando um grande amor se faz Os nossos sonhos estão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa cerca a paz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo pra viver em paz Quando o amor chegar Quando o amor chegar te vencerás E quando o amor chegar te vencerás E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Tu faz do inferno um paraíso e do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado sempre Quando um grande amor se faz, os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz, o coração e o corpo são iguais O que a saudade tem Mil amores 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 Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me ababora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão Trante a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já apaguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Jogue essa mala no chão Jogue essa mala no chão Trante a porta e me beija Jogue essa mala no chão Trante a porta e me beija Jogue essa mala no chão O seu caminho O seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho O seu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar Não vou ficar tentando achar a explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão É uma flor que não tem perfume Obrigado.